Música ONG CPMA, agora com cursos presenciais Entre em contato em um de nossos Whatsapp E reserve o seu like Música 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 Pessoal, neste ponto, exatamente neste ponto O que é que eu estou fazendo? Estou colocando o autorretrátil no cabo São dois autorretráteis, ok? E para que ele não se interrompa Também eu coloco ao pé do equipamento Fitas Heller, porque elas são extremamente flexíveis E extremamente confiáveis, né? Elas não rebentam Para vocês terem uma ideia, até a polícia as usa Para no local das, no lugar das algemas, né? Não é verdade? Não sei se vocês já fizeram Então eu introduzo bem aqui, ó Bem no pezinho, que é onde tem aquele entorce Igual a ferro de solda, né? Exatamente igual Ferro de solda, ferro de passar roupa Que só quebra ali no pezinho Então aqui, através do tufão Alguns chamando de tufão Ou da ferramenta de ar quente Soprador térmico Esse autorretrátil Ele vai diminuir, ele vai encolher Ele se compactar na fiação E também no autorretrátil Visualmente, não se torna, né? Muito agradável Visualmente, não tão igualitário Ao que vem de fábrica Porém, caso o indivíduo esteja com pressa E não queira desembolsar um montante Que é quase o preço do equipamento Esta é uma solução prática E que funciona, né? Esta solução funciona E funciona na sua inteira Perfeições Aplique bem O soprador térmico Observando a compactação do cabo Temos que observar Para ver se realmente ele ficou Na posição correta Vejam a fita Hellermann Eu sempre corto um pedaço Para dar mais suporte ao cabo E evitar com que o mesmo interrompa Ok? Esta, ou este, é o primeiro passo Para esta pequena solução Até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!